Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa temporada aqui de março que eu estou cada dia gravando com um convidado muito especial. Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a Cris Funkin, em que hoje, inclusive, a gente vai trazer aqui um tema que nós vamos falar sobre três segredos de uma rotina de alta produtividade para começar um negócio digital. Inclusive, a Cris é uma grande especialista em ajudar pessoas a começarem negócios digitais. Oi Cris, tudo bem? Oi Samuka, oi pessoal, um prazer imenso estar aqui com você. Vamos lá com tudo. Cheio de bola. Cris, muito obrigado por ter aceito o meu convite também. Estamos gravando aqui, galera, para o meu canal e também para o canal da Cris. Então depois você vai lá conhecer, eu vou colocar o link da Cris para você conhecer o canal dela, para você ir lá e se inscrever também e conhecer um pouco mais dos vídeos dela, beleza? Então vamos lá. Se você já gostou do tema desse vídeo, já gostou dessa convidada também, já deixa o seu curtir aqui embaixo e caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva aí no canal. Estamos chegando aí a 240 mil inscritos. Bora! O meu nome é Samuel Pereira e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais empreendedores a utilizar o poder da internet e das redes sociais para assim conseguir escalar ainda mais o seu negócio, aumentar as suas vendas e conseguir ter mais tempo de qualidade com a sua família. Bom, Cris, como nós falamos, vamos ensinar a galera aqui, trazer, né? Eu acho que você é uma pessoa muito produtiva, desde que eu te conheço. Nossa, eu te conheço acho que tem bastante tempo, né? Eu sei que você tem uma rotina muito produtiva, hoje você lida com um time aí de mais de 30 pessoas remotas, né? Então você tem que ter uma rotina e você tem que ajudar o seu time a ter uma rotina produtividade, mesmo seja trabalhar em casa ou trabalhar no escritório, de qualquer forma, né? Então, você é uma pessoa que entende muito disso. Eu quero que você comece falando aí pra gente, né? Qual que é um primeiro segredo aí, uma primeira rotina, né? Que você aplica aí. Tá, Samuca, olha só. Eu acho que o primeiro segredo, inclusive, é uma quebra de paradigma, que atormenta muitas pessoas. Na minha opinião, a alta produtividade, ela não está relacionada a você trabalhar muito. Eu acho que, eu acredito e, assim, eu vivo isso. A minha alta produtividade, hoje, principalmente hoje, como mãe, tem bebê, correria, aquela coisa toda, não está relacionada a uma carga horária excessiva de trabalho. Isso eu acho que é uma coisa que a gente, lógico, tem momentos da vida que a gente precisa, aquela coisa toda, mas não é o que direciona a alta produtividade da pessoa, principalmente numa era onde a gente está muito movido por dispersão, né? O tempo todo, é a notificação, aquela coisa toda, que atrapalha muito o nosso dia a dia. Quando você vê, passou o dia, você não fez nada, né? Então, a primeira coisa que eu quebrei na minha mente, há muito tempo atrás, que hoje me traz um potencial de ter muita alta produtividade no meu dia, é essa questão. Eu não preciso trabalhar excessivamente. A minha produtividade não está relacionada a uma carga horária. Ela está relacionada a eu trabalhar de forma inteligente. Eu ter uma ordem de prioridade na minha vida. Por quê? Porque eu acordo, assim, qual que é o segredo aqui? Eu acordo, eu tenho a minha lista de prioridades com pouca coisa. Show! Com pouca coisa. Então, tipo assim, não dá tempo, não adianta. Não tem como você fazer tudo. Não vai dar tempo de você fazer tudo. A lista de coisas pra gente fazer na vida nunca acaba. Ela é o checklist infinito. Ela é mais aumento do que diminui. Não, não dá. Você olha assim e fala, não, impossível. Não tem como. Então, a primeira coisa que eu falo, ó, o que eu vou matar hoje? Isso, isso, isso. O resto vai ser assim, se tiver como, eu faço. Mas eu acordo, eu lembro quando eu estava amamentando. A mãe, quando está amamentando, acabou o tempo. Você não tem. Você vira uma múmia, você não dorme. É coisa toda. E assim, cara, às vezes ela dormia 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Era o 40 minutos, 50 minutos, uma hora que eu tinha pra fazer meu dia acontecer, sabe? Então, assim, depois que eu tive a Alice, aí que a produtividade aumenta. Porque você, quando você... E aí, reforçou muito mais essa questão de não é a carga horária, entendeu? Eu, se você tiver uma ordem de prioridade daquilo que você tem que fazer, partir pra cima daquilo com tudo, com intensidade, sabe? Esquece o celular, esquece as coisas, deixa de um lado, bota o modo avião, fala, é isso aqui que eu vou fazer agora. Você consegue executar aquilo de uma forma consistente. Então, esse pra mim é o primeiro segredo, a primeira quebra de paradigma. Você entender que não é a carga horária excessiva que vai te dar a sua alta produtividade. Você precisa ter uma ordem de prioridade do seu dia enxuta. De uma a três coisas. Não mais do que isso, porque senão você não vai dar conta e vai se frustrar. Olha, eu comecei a fazer mais isso esse ano numa lista, né? Eu tenho uma lista no... Eu faço no bloco de notas mesmo. Eu já tentei fazer em vários aplicativos diferentes, no Trello. No bloco de notas é vida. Você também faz no bloco de notas? Eu ia te perguntar isso. O bloco de notas... Simplificar, né? Quando a gente complica demais, fica... E aí eu faço isso também de manhã, comecei a fazer isso. O que eu devo fazer primeiro, né? Se eu matar isso aqui, meu dia tá... Estou me sentindo bem, né? Produtivo. Então, eu ia te perguntar e você já respondeu. Você também faz no próprio bloco de notas do Mac ou do celular e já começa e vai embora. Fica no meu celular. Agenda Cris é o nominho da nota. E ali os que eu vou fazendo vai ficando lá pra baixo e eu boto os pontinhos que eu tenho que fazer no dia. Show de bola. Show de bola. Cris, e o segundo segredo aí da rotina de produtividade depois de elencar as prioridades? Olha, eu acho que tá muito relacionado a você ter clareza do que você quer pra sua vida. Então, assim, quando a gente tá muito andando em círculos, a gente não tem clareza, a gente procrastina demais. A gente fica muito mais cansado do que o convencional. E a gente tem que buscar descobrir isso. E não tá errado você não saber, você não ter clareza. A gente se culpa muitas vezes por estar numa fase da vida que, cara, o que eu vou fazer? Eu não tô conseguindo, tá complicado. E o fato de você entender isso, que você tá nessa fase assim, cara, eu preciso definir o que eu quero pra minha vida, pro meu projeto. É isso aqui que eu vou fazer a partir de agora? Quando você tem essa clareza, você flui muito mais. Você produz muito mais. Porque você sabe o que você quer pra você. Então, um dos exercícios que a gente tem que procurar fazer, que na correria do dia, da sociedade, da vida, a gente para, é de se olhar no espelho, dentro dos seus próprios olhos. As pessoas falam assim, né? Olha aqui nos meus olhos e dizem isso. A gente é acostumada, às vezes, a ouvir as pessoas falando. Mas quando é que você para você pra ir lá no espelho e olhar nos seus olhos e falar assim, o que você quer pra sua vida? Exatamente o que você quer. Então, essa clareza é uma das coisas que sempre me deu muita alta produtividade. E todas as vezes que eu não tive essa clareza, eu entendi isso. Eu identifiquei isso. Olha, eu tô numa fase que eu tô meio aqui perdida no que eu vou fazer. Não sei se eu faço isso, faço aquilo. Tá meio confuso aqui pra minha cabeça. E aí eu entendi que o processo de busca é uma etapa de trabalho. Não é pra eu me culpar. Porque às vezes a gente passa um, dois, três anos batendo cabeça, sem ter uma clareza ali do que a gente vai, como a gente se encontra. Às vezes a gente perde o eixo na vida ali. E isso acontece, nós somos seres humanos, né? Quantas vezes, quantos recomeços a gente tem que ter na vida, né, Samuka? Pra gente poder se encontrar. Isso acontece. Então, eu acho que a nossa alta produtividade tá muito relacionada a essa clareza. A você ter essa conversa com você mesmo, olho no olho com você mesmo. E você entender que se você não tem essa clareza ainda, todas as vezes que eu não tive, eu me entendia por isso. E eu entendi que faz parte do meu trabalho o que representa a alta produtividade no meu momento quando eu não tenho clareza do que eu vou fazer da vida. Buscar essa clareza. Procurar essa clareza. E essa clareza... Eu não tô procurando, eu não tô andando em círculo. Eu estou procurando. Eu estou na luta. A pessoa que tá aqui vendo esse vídeo, se ela não tem clareza, ela tá na luta. Ela tá aqui, senão ela estaria mexendo no joguinho, no celular, mexendo besteira, mexendo em outra coisa. Ela tá na luta. Então, essa clareza traz muita... Eleva muito o nosso poder de ação. Muito. E essa clareza ajuda a elencar as prioridades no anterior também, né? Senão, você e as suas prioridades estão fora dos seus objetivos, né? É, exatamente. Eu acho, assim, que a gente tá falando aqui de três coisas, não tem nenhuma ordem específica do que é... Ah, eu acho que primeira coisa é isso, depois isso, depois isso. É o conjunto da obra, sabe, Samuco? Porque a gente tem que ter... Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, parece que o universo conspira. O universo toma providência, sabe? Então, por isso que é muito importante a gente buscar essa clareza e se entender quando a gente não tem. Se entender. Porque não é errado você não ter clareza, desde que você esteja buscando por ela. Então, isso... Você também gosta muito de coaching, de procurar essa ajuda de se desenvolver, né? Eu acredito que sim, né? A gente tem bastante amigos excelentes aí, né? Inclusive, na sua região aí. Tem o Jerônimo, o Gegê, tem uma galera incrível. Eu acho que essa questão de você não ter plano B é muito importante. Para de querer ter plano B na vida, sabe? Eu certo o meu plano A e se o meu... Porque se você tem plano B, aquilo te desfoca, entendeu? Ah, vou fazer isso aqui. Não, é marketing digital, por exemplo. Você quer construir um negócio digital. Você quer estar na internet. Construir uma presença no digital. Isso não é pontual. Não é. É você tomar a decisão de fazer, ó, daqui por diante na minha vida eu vou fazer isso. É você colocar isso na sua vida. Não é uma coisa, ó, vou fazer por três meses, cinco meses. Eu vou fazer esse ano aqui. Eu acho que eu vou investir nisso. Esse ano não existe. É daqui por diante na sua vida. E assim você constrói. Então o fato de você ter na sua mentalidade que não é uma coisa pontual, você está construindo, isso também eleva muito a sua produtividade, diminui muito a sua procrastinação e principalmente a sua frustração. Porque as pessoas acham que eu vou ficar quieta, tentei. Quantas vezes? Cris, eu tentei ali, eu estou uns três meses aqui trabalhando, não fiz nenhuma venda. Não sei o que eu faço. Tentei. Uns três meses que eu já estou... Gente, três meses. Não é questão de você fazer por um periodozinho. É até você começar a construir. Colocar isso na sua vida. Entender que é um novo estilo de vida. É verdade. O digital tem que entrar na nossa vida. Qualquer coisa, qualquer setor que a gente defina fazer usando a internet, como um... Isso faz parte da minha vida a partir de agora. Faz parte do meu dia a dia. Fazer um conteúdo. Faz parte. Quando você começa a fazer essas afirmações pra você mesmo, você desenvolve até uma paixão maior por aquilo. Então, eu acho que está muito relacionado a isso. A você ter essa clareza. A você entender que não é pontual. A você parar de ter plano B. Porque eu acho que esse negócio de você ter plano B caga tudo. Porque você... Qualquer merdinha que acontece aqui, você já pensa... Ah, vou ver ali, vou fazer outra coisa. Eu acho que isso não é pra mim. Então, se você não colocar outra opção, é isso ou isso. Aí, eu acho que a sua produtividade vai lá em cima. Pelo menos, pra mim, é assim. É uma decisão, né? Pra mim, foi muito assim. Você falando aí, me lembrou muito quando eu estava começando no digital. E que... Nossa, você falou três meses, né? Eu demorei quase um ano pra começar a ter resultado. Desses 15 anos que eu estou na internet, os quatro primeiros anos, eu só perdi. Só perdi. Olha. A merdinha que eu tinha, o pouquinho que eu tinha, eu perdia. Aí, arrumava mais um pouquinho, eu perdia. Arrumava mais um pouquinho, eu perdia. Eu perdia quatro anos. Aí, os outros quatro, foi assim, vendendo almoço pra comprar janta. Entendeu? Aquela merreca ali, tinha hora que tinha, tinha hora que não tinha. Eu estava lá. Aí, depois de sete anos pra cá, que eu engrenei. Só que a gente também viveu uma época que as informações não eram tão compartilhadas como é hoje. Eu falo pras pessoas, hoje, pra você começar no digital, o terreno, sabe? A terra tá fértil pra você plantar. O terreno tá arado. A consciência de compra online só aumenta. As pessoas estão investindo cada vez mais no digital, estão comprando cada vez mais pela internet. Então, assim, tá arada a terra pra você entrar e produzir nela. É, a gente tem muito mais pessoas que tão fazendo dar certo, fazem seis e sete. Muito comum. Naquela época, não se falava, não tinha um pouco. 15 anos atrás, falei pros meus pais que eu ia fazer negócio de internet. Aí, eu não sei, o que é isso? Não existia, entendeu? Era tudo mais difícil. Deu-me livre. Tudo mais difícil. É, tipo, coitada. Eu me ajudei com negócio de internet, coitada. Muito bom, muito bom, muito bom a conversa. Boas lembranças. Mas, Cris, é bom que a gente dá valor, né? A gente dá muito valor pra essas coisas. Eu acho que todo o sacrifício que a gente enfrenta hoje, que a pessoa, você que tá assistindo, tá enfrentando hoje, daqui a pouco você vai sentir muito orgulho. Vale muito a pena. Eu olho pra trás e falo assim, ó, cada gota de suor, cada lágrima que desceu, vale a pena. Então, se hoje você é uma pessoa que tá, sabe, tem fase na vida que é dura, difícil, não é fácil, você chora, você se espreme, você... Ai, é complexo. Mas uma coisa que eu posso te dizer, em todas as letras, vale a pena. Cada gota de suor, cada lágrima que cai, vale muito a pena, porque a possibilidade, o potencial de construir algo maior, impactar a vida das pessoas é indescritível. É verdade, muito legal, boa, boa. Dá pra conversar por horas, né, Cris? Nossa, eu te falei, eu vou me controlar aqui, se não eu falo, eu não paro. Cris, e qual que seria a terceira rotina aí que você elenca? Cara, o terceiro desses 15 anos eu passei a fazer de um ano pra cá. E eu decolei com isso. Foi assim, foi... Olha a cópia, olha a gostei da headline aí. Passei 14 anos sem fazer isso. E tudo era mais difícil porque eu não fazia isso. E de um ano pra cá eu passei a fazer isso. Menos de um ano, tá, Samu? Menos de um ano. E representou, assim, um crescimento muito maior do que todos os outros anos que eu vivi. Que é uma única palavra. Delegar. E quando a gente fala de delegar, aí entra assim, né? A pessoa que tá ouvindo. Eu falei a palavra delegar, você começa a receber tiroteio na sua cabeça. Eu não tenho empresa, eu não tenho CLT, eu não tenho sede, eu não tenho ninguém, eu não quero contratar, eu não posso... Não tem nada a ver. Delegar não tem nada a ver de você ser uma grande empresa, um grande setor, ou você ter milhões. Não tem absolutamente nada a ver. Porque hoje no digital, você tem funções específicas que você consegue delegar. O mercado, como eu falei, tá tão fértil que você chega nesses sites de freelancer, por exemplo, e você encontra freelas. Se você pesquisar freelancer no Google, você vai encontrar um monte de site que tem um monte de freelas. O Orkana, ponto com é um, 20pila, freelancer.com.br. Gente, nesses sites, tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas lá, que são expertos em determinadas ferramentas, em determinados setores do marketing digital, e que estão ali à disposição pra te servir, com serviços às vezes pontuais, ou com algumas horas por dia, pra te desencalhar. Porque quantas vezes, às vezes, a gente vê, né, Samu, que a pessoa não entrando no mercado digital, às vezes o cara tem um potencial enorme, e todo mundo tem, só precisa florar isso. Ah, eu não sei fazer página. Ah, eu não sei fazer anúncio. Ah, eu não sei fazer... Eu não sei nem o que vocês estão falando. Eu não sei o que é... Como é que eu faço e-mail marketing. E aí você entra num site desse, em meia hora, você pega um cara que é... Foda, não sei se posso falar palavrão aqui, mas é foda nisso. Que tira esse gargalo, você se libera o espaço mental disso, que às vezes tá há anos aí de, não sei, fazer site, como é que faz uma página, não sei fazer... E o cara faz e flui. Então eu comecei a entender. Só que pra delegar, uma das coisas que funcionou muito pra mim, é você definir os setores. Os setores que você tem. Porque quando a gente fala de digital, você tem um setor de tráfego, tráfego orgânico. Então tem aquelas pessoas que estudam aqui com Samu, por exemplo, que, cara, ficam feras em tráfego orgânico, você tem a galera do tráfego pago, você tem a galera de conteúdo, você tem mídias, você tem copy, né, que escrever as cartas de venda. Então são setores. Pós-venda. Então eu coloquei, assim, eu peguei um papel dos setores. Quais são os setores que eu tenho? Fui olhando pra ele. Tem esse setor, esse setor, esse setor, esse setor, esse setor. E aí, a partir daí, eu falei, agora eu vou procurar uma pessoa que entenda desse setor, desse setor. Esse aqui eu tenho pavor. Então você, quando você vê os setores, você entende. Esse eu adoro. Esse aqui eu tenho uma facilidade maior. Esse eu levo mais jeito. Esse aqui eu tenho pavor. Esse aqui eu não consigo. Porque são coisas que viram gargalo na vida da pessoa. Ela fica procrastinando anos, às vezes. Não é meses, não, gente. É anos. É verdade. E ela não quer fazer um tráfego. Ela não quer entrar na ferramenta de anúncios. Ela não quer. Se você tem essa visão de delegar, você só precisa entender, assim, quanto que você quer investir, qual a página que você quer fazer. E dentro de delegar, quando você tem esses setores, você coloca meta e prazo. Então você chega lá, pede um freela pra fazer uma página pra você. Tô dando um exemplo aqui só pra tangibilizar, tá? Pra deixar... Olha, até quando? Sempre? Até quando? Você consegue fazer isso pra mim em dois dias? Em três dias? Você consegue fazer isso pra mim em cinco dias? Isso, o processo flui. E aí você vai criando, sabe? Você vai organizando a sua cabeça. Isso tira o gargalo de tanta gente. Isso tira excesso de cargo horário. Eu tava conversando aqui com o Samuca antes, eu falei assim, teve um dos meus lançamentos que eu tive um colapso. Eu tive um colapso. No final do lançamento, a gente terminou assim, eu falei assim, meu Deus. E foi um lançamento, assim, que a gente teve um resultado maravilhoso. Eu cheguei pro meu sócio e falei assim, eu não tenho condições de continuar assim, por melhor. O resultado foi massa, mas eu não tenho. E a partir de então, eu entendi. E aí que eu te falo, que de um ano pra cá, eu comecei, eu falei, eu não, agora eu vou ter pessoas ao meu lado que vão me ajudar e a gente vai construir algo muito maior. Então, assim, e o meu crescimento, ele tá totalmente relacionado à minha qualidade de vida. Totalmente. Se eu começo a cansar, trabalhar demais aqui, o meu crescimento aqui, o faturamento vai lá embaixo. Se eu começo a ter qualidade de vida, sobra tempo no meu dia, é impressionante. Meu faturamento vai subir. Parece que quanto mais tempo sobra no meu dia, mais eu ganho dinheiro. É uma quebra de paradigma na sociedade que a gente vive. Onde você tem que, né, trabalhar igual um louco, burro de carga, senão você não vai construir nada e tudo. Então, eu acho que a alta produtividade, pra mim, hoje, nesse contexto bem específico, ele tá relacionado a esses três pontos. São cruciais na minha vida. Cheio de bola, cheio de bola. Muito bom, muito bom, gostei, muito bom, Cris, muito bom, e a gente ficou ouvindo e refletindo também, né, sobre o nosso dia a dia e tal. Então, isso é excelente, muito obrigado aí. Ó, pra falar pra galera que quiser conhecer o canal da Cris, a gente vai colocar um link aqui, colocar aqui no vídeo, pra você clicar aqui, lá no canal dela, se inscrever, conhecer também, assistir o vídeo que a gente gravou junto também, a gente vai lançar aqui, hoje, se tá vindo esse vídeo, a gente vai lançar no mesmo dia, então o vídeo, possivelmente, então, você vai lá assistir também. Cris, muito obrigado por você ter passado aqui com a gente, passado esse vídeo aqui. Ah, e a gente vai falar no canal, vou falar, pra você ir no canal da Cris mesmo, Cris, o que eu vou falar no seu canal? Vou falar sobre três, até anotei aqui, né, sobre três planos de amizade estratégica pra montar um negócio novo digital. É isso? Pra galera ir lá? Show, vambora, vamos pra lá. Então, beleza. Cris, quer deixar alguma mensagem final aqui com a galera? Olha, primeiramente, o prazer estar aqui com a sua galera, galera massa engajada, o prazer estar aqui com você, expandindo, né, sua missão, que é uma missão tão forte, impacta tanta gente. Parabéns pelo trabalho que você vem aí fazendo, e você é incansável, eu acho que eu tenho essa percepção muito clara de você, faz um trabalho muito legal, tô muito feliz, e galera, eu acho que é isso, é consistência, é, sabe, é ver prazer nisso tudo que você tá vivendo, é colocar intensidade na sua vida, em tudo que você, pra diminuir um pouco a ansiedade, vamos trocar a ansiedade por intensidade, colocar, sabe, a veia naquilo que a gente quer fazer, porque a coisa vai fluir, você vai desempacando aquelas coisas. Então, acho que esse nosso bate-papo, que foi muito relacionado a isso, foi um prazer pra mim, tá aqui compartilhando com vocês. Agora, bora pro meu canal, que agora a gente vai falar mais aí. Cris, o prazer é todo meu, você é uma pessoa de alta performance, que eu admiro muito, que faz acontecer, a gente conhece há bastante tempo, você é uma pessoa consistente, uma pessoa que tá aí sempre, mandando ver, mandando bem, então, quero te agradecer por ter vindo aqui, e também deixar essa mensagem pra você, aí, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelo que você faz, tá, você está, faz um trabalho de excelência aí, tá, muito obrigado, vamos lá então galera, canal da Cris, beijos, obrigado Cris, bora pro próximo vídeo. Bora.